Olá, sou o professor Tatian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Continuando com a resolução de questões da Banca IBAD para o concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. As inscrições iniciaram-se no dia de hoje e se estendem até o dia 12 de julho de 2023. Nós vamos resolver duas questões da Banca IBAD, Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo. Conforme edital, as provas estão marcadas para os dias 27 de agosto de 2023. Nós vamos comentar duas questões de raciocínio lógico e regra de três simples, referentes aos itens 16 e 9 da bibliografia publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. Então vamos para os comentários. Em cada uma das partes abaixo, os números à direita são obtidos dos números à esquerda, por alguma relação matemática que é a mesma em cada linha. Então nós temos aqui, nesta linha aqui, os pares 8, 23, 3, 13, 11, 29 e o último 2 e X. Na outra linha nós temos 6, 10, 5, 8, 17, 32, 12 e Y. Pode-se afirmar então que os números X e Y são respectivamente. Então nós temos que obter o X na primeira linha aqui e o Y na segunda linha. Primeiramente vamos descobrir qual que é o padrão de formação desses pares aqui. Então vejam, vamos transportar aqui esta primeira sequência de pares. Então nós temos aqui, 8, 23, 3, 13, 11, 29, 12, 2 e X. Então dá para observar o seguinte, que esse segundo elemento do par, que é o 23, é exatamente 8 vezes 2, 16, mais 7. Então eu tenho que multiplicar o primeiro elemento por 2, somar com 7, dá o segundo elemento do par. Vejam, nesse caso aqui, eu tenho 13. Se eu multiplico 2 vezes 3, somamos com 7, dá o 13. Então o 13 é obtido da seguinte forma, 3 vezes 2, mais 7. Então eu já tenho praticamente o padrão de formação dos pares aqui. Só confirmando, este 29 aqui vai ser 11 vezes 2, mais 7. Portanto, este elemento aqui, o X, vai ser o quê? X vai ser igual a 2 vezes 2, mais um certo número. Então vocês observam que vai ser exatamente o 7, aliás, é o 7. X é igual a 2 vezes 2, mais 7, que dá exatamente 11. Então, no lugar deste X aqui, eu tenho o elemento 11. Se vocês observarem aqui, com esta primeira resolução aqui, eu já elimino duas alternativas. A, C, A, E. Esta é uma dica que a gente está sempre dando ênfase. Sempre que vocês forem resolver, procurem eliminar alternativas, fica mais fácil para vocês encontrarem a solução. Bom, vamos agora descobrir o padrão de formação desses pares aqui. 6, 10, 5, 8, 17, 32, 12, Y. Vejam, este 10 aqui é a mesma ideia do primeiro par, só que não vou somar 7. Então, o 10 é obtido assim, 6 vezes 2, menos 2. 10 é 6 vezes 2, 12, menos 2, 10. Portanto, 6 e 10. Este outro par, que é o 5, 8, como é que se obtém o 8? Da mesma forma. 5 vezes 2, menos 2. 8 é igual. 5 vezes 2, 10, menos 2. O terceiro par, 32, é igual. 17 vezes 2, 34, menos 2. Portanto, aqui, quanto é que vai ser o Y? Vai ser o 12 vezes 2, vezes 12, desculpa, menos 2. Então, Y vai ser 12 vezes 2, 24, menos 2, 22. Portanto, o Y, nessa segunda sequência de pares, é exatamente 22, que é exatamente, então, resposta. X é 11, Y é 22. Alternativa, letra A. Esta é uma questão de raciocínio lógico da Banca IBADE, para que vocês conheçam o perfil da Banca para o concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Uma outra questão. 16 pintores podem pintar um imenso muro em 107 dias. Sabendo-se que 2 dos 16 pintores previstos não poderão trabalhar, o muro será pintado em quantos dias? Então, nós temos aqui duas grandezas. Quantidade de pintores e dias de trabalho para pintar um imenso muro. Um muro. Aqui não importa a quantidade da metragem. Então, nós vamos resolver utilizando uma regra de três simples. Aqui já até esqueci de formatar, mas está... Depois a gente continua. Veja. Vamos construir a tabela. Logicamente, no dia da prova, vocês não vão construir essa tabela assim bonitinha. Vocês já escrevam direto. Então, eu tenho aqui. Quais são as duas grandezas? Pintores e dias. Quais são os dados que nós temos? 16 pintores utilizam 7 dias para pintar o muro? A pergunta é, se dois dos pintores deixarem de trabalhar, quantos dias serão necessários? X. Logicamente, dá para observar que essas duas grandezas aqui, pintores e dias, elas são inversamente proporcionais. Ou seja, se eu diminuir a quantidade de pintores, eu aumento o número de dias. Então, se vocês observarem, nas respostas, eu tenho sempre números maiores do que 7. 9. Aliás, aqui já está excluído, então. 6 dias e 1 oitavo de dia está excluído. Porque eu sei que vai dar maior que 6, que 7. 7 dias e 1 oitavo de dias e 7 dias e meio. Bom, então, se essas duas grandezas são inversamente, para efeito meramente didático, eu vou colocar seta para cima e seta para baixo. Isso para indicar que são grandezas inversamente proporcionais. Agora, presta atenção. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, nós já podemos fazer o cálculo da seguinte forma. Pega esse aqui e multiplica aqui. Veto. 16 vezes x é igual a 16 vezes 7, que dá exatamente 112. Portanto, x, a quantidade de dias, vai ser exatamente 112 dividido por 14. Dividindo 112 dividido por 14, dá uma divisão exata. Dá oito dias. Então, toda vez que as grandezas são inversamente proporcionais, vocês façam aqui, direto. Fica mais fácil do que escrever a proporção. Correto? Então, essas foram as duas questões da Banca IBADE para o concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, cujas inscrições iniciaram-se no dia de hoje e se estendem até o dia 12 de julho de 2023. Gostaram? Então, não esqueçam. Façam sua inscrição no canal. Se está interessado em receber as notificações das demais videoaulas para o concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, ativem o sininho. Assim, vocês receberão todas as notificações das videoaulas de matemática e de raciocínio lógico. Gostaram? Então, não esqueçam também. Dá um like. Porque isso é muito importante para o crescimento do canal e uma forma de vocês retribuírem as visualizações das videoaulas do canal. Se está interessado em continuar a revisão para o concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, clique na playlist Concurso Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Banca IBADE. O link está na descrição desta videoaula. Até as próximas!